O que tá acontecendo aqui? A refém tava se sentindo um pouco mal ali, patroa, aí eu tive que tirar o de pé da galera. Entendi. Tá melhor já ou americana? Nossa, não, né? E Erika? Hã? Não, é que quando falam isso eu me curto muito, mas tá de boa. Como é que é? O americano, americano. Ah, americano. Ô, américa, mas eu vou te falar, vou te deixar lá mais qualquer coisa, é só você falar comigo aí, entendeu? Dá uma levantada de mão, assim, um sinal que eu vejo o que dá pra fazer. Não, digamos assim, que... É... Pode falar. É assim, né? Eu tô me preparando, entendeu? Pra voltar. Quem sabe, né? Voltar o namoro? Não, voltar. Não, assim, se você precisar de um coach de treinamento pra você se preparar direito, você me fala. É, que ele não é bom, mas ele pode conseguir alguém. Não, tipo assim... É que eu tava focando mais no trabalho na vida, assim, né? Profissional, né? Então. Agora que... Eu? Não, deixa o cara não hoje falar. Se eu te contar meu sobrenome, você não vai nem acreditar. É o quê? Calcerinho? É, hoje o Alex. Ah, coisa boa, coisa boa. Eu também sempre vim em primeiro lugar, isso aí. Então, tá vendo? Mas assim, eu não ligo de ser o segundo, não. Deixa que o primeiro seja o trabalho, entendeu? Meu irmão, fabrico armas. Mas assim, tá tranquilo. Senta lá, fica à vontade, qualquer coisa você me fala. De boa, de boa. Só dando o conceito ali. Pronto, a vó cagou.